Os codoenses amanheceram nesta sexta-feira enfrentando sérios problemas provocados pela forte chuva que começou de madrugada e tomou parte da manhã. No bairro Trezidela, o motorista deste veículo bateu com o carro em um amontoado de barro ao tentar desviar de animais na rua durante a chuva. No bairro Codonovo, não houve registro de acidentes, mas a chuva provocou grandes estragos para boa parte da população, que amanheceu trabalhando pesado para retirar a água de dentro de casa. Difícil demais a gente estar no fofoque aqui, né? Enche tudo, tudo de água. A gente tem que ficar sentado primeiro para poder deixar secar, que é para a gente continuar, porque se caminhar cai dentro de casa, tudo. Enquanto dentro das residências os moradores tentavam conter os prejuízos, nas ruas a situação também era dramática hoje de manhã. Na travessa Bahia, os moradores ficaram ilhados, com obstrução do canal da água fria. A água da chuva não teve como escoar e deixou muitas famílias sem sair de casa. Mesmo assim, algumas crianças e adultos também se arriscaram na travessia. Minha casa está toda se rachando e agora esse inverno é capaz de me levar com tudo, com filho, cachorro e gato e tudo. A água fria está entupida. A água fria, ele todo pagou e joga para dentro. E agora nesse período desse verão, ninguém a limpou. Ninguém fez benefício nenhum. E a água, quando chega no canal da água fria, não procura a água fria porque está entupida. Ele procura as casas, os quintais. Por quê? Porque nós ela limpa. E como a água fria não tem quem purna por nós, não tem prefeito na cidade, só no tempo das eleições, nós ficamos sofrendo as consequências. Todo ano é assim, vocês ficam ilhados? Todo ano. Só teve um ano aqui que ela limpou um pouquinho, aí ela topou um pouquinho, mas não invadiu. Mas esse ano, aqui vai ter muita gente com casa quebrada e vai embora a metade das coisas da gente. E não pode precisar de um móvel especial, que é a água progressa. O Codó Novo é um dos bairros da cidade onde os serviços de infraestrutura são precários. Em algumas partes, nem existem. Por toda parte, o que se vê são buracos e muita lama. A situação se agravou com a primeira chuva. A prefeitura, em meados do ano passado, deu início aos trabalhos de pavimentação da rua do Puraqué. Mas a obra está parada há mais de dois meses. O serviço inacabado na rua bloqueou a passagem da água, que invadiu várias casas. Esta aposentada passou amanhã limpando a sujeira. Porque não terminaram de fazer o serviço aí, por isso é que está nessa situação aí, né? Ou seja, vocês já começaram a sofrer com isso. Já, a primeira chuva que já foi desse jeito, mas... Com medo das próximas, né? Não é medo. Francisco já perdeu muitos móveis com alagamentos em períodos anteriores e não consegue se livrar do pesadelo. Por muitos prejuízos. Foi já ir embora guarda-roupa, armário, um friso novinho. Foi tudo danificado, né? E aí, eu acho que vem acontecendo isso depois dessas obras aí que não foram concluídas, né? Antes dessas obras aí, nunca tinha acontecido. Por mais forte que fosse a chuva, o inverno, mas nunca tinha entrado. A gente tinha prejudicado a gente nesse setor aqui, entendeu? Aí, depois dessas obras aí, aí o que vem acontecendo é isso. Este vendedor ambulante teve de suspender os móveis para não ter ainda mais prejuízos. Ele vai perder o dia inteiro de serviço para poder retirar a lama e a água que ficaram dentro de casa. Que é a consequência essa da gente. A gente comecei o dia com a casa cheia de água e a gente tira a água de dentro de casa. Nunca, nunca, até quando o Mineta estava, que não entrava água desse jeito aí. Depois que ele entrou, piorou, porque não faz nada que preste. Já deixa as coisas mal feitas. Ele já começou essa rua aqui três vezes, já foi que acabou nela. De uma vez eu cheguei na rua e vi aquele negócio do rolo queimado, né? Botado aqui. Eu digo, mulher, agora parece que o Zito vai botar o asfalto aqui. Mas eles já me trouxer, né? Que isso dê certo. E nada? Nada o resultado. Os carros passando aí, ó. Muito pesado. Na mesma hora virou o Pissarra de novo. Aí está desse jeito aí. E a poeira, que ninguém aguentava aqui quando não estava chovendo. Agora é... A poeira foi embora e agora é consequência da chuva entrando a água dentro das carras da gente. Apoio Música